Módulo 1 – Introdução à Filosofia Métodos e Raciocínio Filosófico O tópico Métodos e Raciocínio Filosófico, no módulo 1, Introdução à Filosofia visa apresentar os métodos e técnicas utilizados na filosofia, destacando a importância do pensamento crítico e do raciocínio rigoroso na abordagem filosófica. Essa exploração nos permite adquirir as habilidades necessárias para analisar conceitos, avaliar argumentos e desenvolver uma abordagem filosófica fundamentada. Ao abordar os métodos e técnicas filosóficas, é importante destacar que a filosofia se baseia em uma série de processos de investigação que diferem da abordagem empírica das ciências naturais. Embora a filosofia também busque a verdade e a compreensão do mundo, ela utiliza métodos distintos para examinar questões que não são passíveis de teste empírico direto. Um dos métodos fundamentais na filosofia é a análise conceitual. Através da análise conceitual, os filósofos examinam cuidadosamente os conceitos fundamentais, desdobrando suas implicações, identificando pressupostos subjacentes e definindo-os de forma precisa. Esse método permite uma compreensão mais clara e uma investigação mais aprofundada dos conceitos centrais que permeiam os debates filosóficos. Outro método importante é a argumentação lógica. Os filósofos utilizam a lógica formal e a argumentação rigorosa para avaliar a validade dos argumentos apresentados. Eles analisam as premissas, identificam as inferências lógicas e avaliam a estrutura do raciocínio. A argumentação lógica é essencial para avaliar a força dos argumentos filosóficos e para chegar a conclusões fundamentadas. O exame crítico de premissas e conclusões é uma habilidade central na filosofia. Os filósofos questionam as premissas subjacentes aos argumentos e às conclusões a que eles levam. Eles exploram as implicações e as consequências das afirmações feitas, identificando possíveis falhas ou contradições. Esse exame crítico permite uma análise aprofundada e uma abordagem reflexiva das questões filosóficas. Além disso, a filosofia também se beneficia do pensamento crítico, que envolve a avaliação cuidadosa de evidências, a consideração de diferentes perspectivas, a detecção de vieses e a aplicação de princípios de racionalidade na avaliação de argumentos. O pensamento crítico é fundamental para a construção de uma abordagem filosófica sólida e para a formulação de argumentos embasados e bem fundamentados. Durante o estudo dos métodos e raciocínio filosófico, é importante que os estudantes pratiquem essas habilidades através da análise de textos filosóficos, da discussão em sala de aula, da escrita de ensaios e da participação em debates filosóficos. Essas atividades promovem a aplicação prática dos métodos e técnicas filosóficas, permitindo aos estudantes desenvolver suas habilidades de raciocínio crítico e argumentação filosófica. É fundamental enfatizar que os métodos e raciocínio filosófico não são apenas ferramentas intelectuais, mas também têm implicações práticas na vida cotidiana. Ao desenvolver habilidades de pensamento crítico, os estudantes podem se tornar mais capazes de avaliar e questionar informações, analisar diferentes perspectivas, resolver problemas complexos e tomar decisões fundamentadas. Além disso, os métodos filosóficos promovem uma abordagem reflexiva e autocrítica, incentivando os estudantes a questionar suas próprias crenças e pressupostos. Isso os capacita a desenvolver uma visão mais ampla e a considerar diferentes pontos de vista, aumentando sua capacidade de empatia e compreensão. Durante o estudo do tópico Métodos e Raciocínio Filosófico, é importante destacar exemplos concretos de como esses métodos são aplicados em diferentes áreas da filosofia. Por exemplo, ao analisar um problema ético, os estudantes podem utilizar a análise conceitual para definir os termos-chave envolvidos e a argumentação lógica para avaliar a validade dos argumentos apresentados. Ao explorar questões epistemológicas, eles podem utilizar o exame crítico de premissas e conclusões para questionar as bases do conhecimento e a confiabilidade das crenças. É também importante encorajar os estudantes a ler e analisar textos filosóficos, tanto clássicos quanto contemporâneos, que exemplifiquem os métodos e raciocínio filosófico em ação. Isso permitirá que eles vejam como filósofos renomados aplicam essas técnicas para desenvolver suas teorias e argumentos. Em resumo, o tópico Métodos e Raciocínio Filosófico, no módulo 1, Introdução à Filosofia, proporciona aos estudantes uma compreensão dos métodos e técnicas utilizados na filosofia, incluindo análise conceitual, argumentação lógica, exame crítico de premissas e conclusões, entre outros. Essas habilidades promovem o pensamento crítico, a capacidade de análise rigorosa e a construção de argumentos fundamentados, permitindo aos estudantes se engajarem de forma mais profunda com as questões filosóficas e desenvolver uma abordagem reflexiva em suas vidas cotidianas. Métodos e Raciocínio Filosofia